Ok, senhores, então vamos lá. Estou dando início aqui agora nessa questão aqui dos módulos, da parte da apresentação. A gente já se conheceu aí. Espera aí que está um ajuste técnico final aqui. Ok. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco aqui dessa introdução da CIPA, entender o que é, de fato, o objetivo desse curso. Então, eu vou seguindo aqui pela apresentação. Beleza. Então, aqui a gente fala sobre conhecer os cipeiros, o cipeiro que está do seu lado, nessa modalidade aqui, a distância, fica difícil isso. Mas a gente já se conheceu, a gente já bateu um papo aí sobre a atividade de cada um, quem está aí do outro lado, qual a sua história com segurança do trabalho, o que você já vivenciou. E aí a gente vai falar um pouco aqui do conteúdo programático. Então, aqui é o conteúdo programático, o objetivo do curso, o objetivo da NR5, que é o que trata a segurança do trabalho, quando falamos de CIPA. Então, esse é o ponto. Aí a gente vai ter aqui uma breve história da legislação. Então, a gente vai entender um pouco como que a gente chegou até aqui, como que nós chegamos no que a gente conhece hoje como NR5, como a gente conhece como CIPA. Eu vou acabar abrangendo um pouco aqui sobre o macro da segurança do trabalho. Eu não vou falar só do NR5. Nós vamos falar de acidente de trabalho. O que é um acidente de trabalho? O que não é um acidente de trabalho? O que é um acidente de trajeto? O que é um incidente? O que é um acidente? O que é um near miss? Tem algumas empresas que usam esse termo, near miss. Nós vamos falar muito da investigação do acidente, que esse é um ponto-chave para a CIPA. Inspeção de segurança também é algo bastante relevante. Então, é importante que nós tenhamos no nosso dia a dia de trabalho inserido rotinas de inspeção, de checklist, de verificação diária, como as coisas têm acontecido, se realmente os procedimentos estão sendo seguidos, se nós estamos cumprindo a legislação, para que a gente realmente tenha um ambiente ali seguro. Vamos falar de risco ambiental. Então, aqui quando nós falamos de riscos ambientais, nós estamos falando de ambiente, local de trabalho. Nós estamos falando do meio ambiente em si. Embora acaba sendo, mas aqui não estamos falando exatamente sobre isso. Nós estamos falando do meio que nós estamos inseridos. Então, dos riscos que existem ali. Então, risco físico, risco químico, risco biológico, risco de acidente e o risco ergonômico. Aqui na sequência a gente fala do mapa de risco, que é um documento que deve existir na empresa, com a orientação sobre esses riscos. Quais são os riscos que existem na empresa ou naquele setor, por exemplo? Então, nós conversamos aí sobre escritório. Olha, no escritório existe um risco, que é o risco ergonômico. Se a pessoa não tiver ali os equipamentos adequados, se ela não se preocupar com a boa postura, é bastante provável que no longo dos anos ela possa desencadear uma doença do trabalho, não necessariamente uma doença. Nós vamos falar de medidas de controle. Medidas de controle também é um assunto muito amplo. Dá para passar um dia falando sobre medidas de controle. Porque medidas de controle não são EPIs, simplesmente. Medidas de controle é algo muito amplo e ele começa no projeto, muitas vezes. Então, nós temos que sempre pensar que o EPI, ele é a nossa última alternativa. Quando você tentou de tudo e você não encontrou uma solução, esse é o momento para você usar o EPI. Então, nós vamos falar mais disso. EPI, sempre... O que você tem que gravar? EPI, nossa última alternativa. Aí nós falamos de noções básicas de combate a incêndio. Então, nós vamos falar aqui do básico, né? O triângulo do fogo, como usar um extintor, classes de incêndio. Esse é o mínimo. Eu diria que é o mínimo que, inclusive, as pessoas deveriam ter na escola. Aí nós vamos falar sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida como HIV e AIDS. Esse é um item requerido por norma. A gente tem que tratar esse assunto. Então, vamos falar um pouco de estatística, como é que isso tem acontecido, como é que está isso aqui nas nossas cidades, nos nossos estados, para que a gente tenha uma referência com relação a isso. E, por último, uma revisão. Então, esse é o programa, esse é o conteúdo programático, que a gente vai seguir aqui. Lembrando que sempre após o módulo vai ter os exercícios para cada módulo. Esse conteúdo programático aqui é do curso todo, ele não é o conteúdo desse módulo específico aqui, é o primeiro que a gente vai tratar hoje. Eu acredito que a gente não conseguiu concluir tudo isso hoje. Mas, no decorrer da semana, a gente vai passar por todos eles aí. Está legal o áudio aí, vocês estão me ouvindo? Só para a última conferência aí. Se alguém puder só dar um ok. Sim, está tudo bem. Está jóia. Obrigado. Então, aqui, o módulo 1, nós vamos falar do objetivo do curso. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui nesse treinamento de SIPA. A ideia é que você saia daqui com informações suficientes para que você possa fazer uma boa gestão. Então, o nosso intuito aqui é levar conhecimento para você que é membro da SIPA, para você que vai integrar uma nova SIPA, para você que está fazendo parte da SIPA. O que é SIPA, para quem está fazendo pela primeira vez? Às vezes a gente está falando tanto sobre SIPA, SIPA, SIPA. Mas, o que é SIPA? SIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E poderia até fazer uma alteração nessa norma e colocar que a SIPA também é a Comissão Interna para Prevenção de Doenças. Porque a doença também é real. E quando a gente fala da questão ergonômica, eu dei um exemplo agora há pouco, é muito mais provável a gente falar na ergonomia na questão de doença do trabalho. Tem de Nietzsche, Ler, Dort e outras, do que realmente só sobre um acidente. Então, a SIPA, ela fala sobre isso. Como nós podemos evitar acidentes e doenças. E essa comissão que você faz parte, contribui para isso. Então, você precisa ter uma noção sobre as normas, precisa ter uma instrução sobre a legislação, até mesmo sobre a CLT. Nós falamos várias vezes aqui sobre NR. A SIPA, ela está dentro da NR 5. Mas, talvez tenha pessoas que não saibam ainda exatamente o que é uma NR. Então, é importante esclarecer isso. NR é Norma Regulamentadora. Atualmente, no Brasil, nós temos 37 normas regulamentadoras. Quando a SIPA foi criada, há muitos anos atrás, eu vou mostrar essa data para vocês logo, logo. Se não me falem de memória, nós tínhamos 28 NRs. Sendo que grande parte dessas NRs, elas contemplavam muitas NRs que hoje são separadas. Vou dar um exemplo para ficar claro o que eu estou falando. A NR 18, que é a que fala sobre a construção civil, até no passado relativamente recente, nos últimos 10 anos, ela abordava, por exemplo, trabalho em altura. Ela abordava também espaço confinado. Ela trata até hoje plataforma elevatória. A gente conhece como PTA, que é um equipamento onde as pessoas sobem e ela tem um controle e a pessoa consegue executar várias atividades em altura de uma maneira mais segura. Por muitos anos, a NR 18 contemplava tudo isso. Com o passar do tempo, percebeu que assuntos como o NR 35, que é o trabalho em altura, então a norma regulamentadora NR 35, que fala do trabalho em altura, é muito complexo o tema. E não faria sentido estar dentro da NR 18. Precisaria de uma norma específica para ela. Então, criou-se aí a NR 35. Antes disso, nós tivemos a NR 33, que fala do espaço confinado. Então, aquelas atividades que são realizadas dentro de silos, dentro de tanques, dentro de reatores, dentro de caixa de passagem, bueiro, tubulões, e poderíamos dar vários outros exemplos aqui. São atividades classificadas pela nossa legislação brasileira como atividades em espaço confinado, tratada dentro da NR 35, perdão, da NR 33, que no passado estava dentro da NR 18. Então, a gente consegue perceber que ao longo dos anos as coisas foram melhorando. E nós ainda estamos nesse processo de melhoria, que particularmente eu acredito que ele não vai terminar. Muitas coisas têm largada, mas não tem uma linha de chegada. E a área de segurança do trabalho, eu vejo um pouco assim. Nós damos a largada num processo, numa melhoria. Vamos imaginar uma empresa que nunca falou sobre segurança do trabalho. Ela contrata nós aqui, a HS Consultoria, para ajudar ela a assessorar, para que ela comece a desenvolver programas de segurança do trabalho. Esse trabalho não tem como terminar. Ele começa, mas não tem um data de fim. Talvez a assessoria possa ser concluída em algum momento, mas o processo de segurança do trabalho, o sistema de gestão, que é onde deve ser incluído, deve ser inserido de fato a segurança do trabalho, esse não tem como concluir, não termina. É como uma certificação. Você se certifica na ISO 9001, ou na ISO 14001, ou na ISO 45001, enfim. Uma vez que você se certificou, não resolveu. Para a de eterno. Você se certificou, sim. Mas, você vai passar por outras auditorias, de recertificação, de manutenção. Então, a área de segurança do trabalho não é diferente. Por isso que ela deve ser tratada como um sistema de gestão. Há pouco tempo atrás, isso não era assim. A área de segurança do trabalho não era vista, somente nas multinacionais, nas grandes empresas, como um sistema de gestão. Mas, esse ano, começou uma alteração na NR9. E a NR9, ela trata de um documento que nós chamamos na área de segurança do trabalho de PPRA. Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Que, inclusive, está muito alinhado com a CIPA, muito alinhado com os riscos, porque são riscos que aparecem aqui também. Não vou entrar tão no detalhe da parte técnica, que eu creio que não é o caso aqui, mas, só para vocês saberem disso, ter essa informação, o PPRA é um documento que, no ano que vem, em meados de março de 2021, ele não vai mais existir. e vai passar a existir um documento que chama Programa de Gerenciamento dos Riscos, PGR, PGR, PGR-O, na verdade, se não me engano. Programa de Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. E aí muda, porque agora nós vamos ter realmente algo vivo, um programa, um sistema de gestão, que ele vai estar embasado num outro programa, que é o GRO, que vai gerenciar os riscos ocupacionais num todo. Então, inclusive, existe agora a possibilidade de você fazer o seu sistema de gestão de saúde e segurança alinhado com a ISO 45001. Para quem não conhece, a ISO 45001, ela é a ISO que trata sobre segurança do trabalho. Então, assim como você tem a 9000 para qualidade, você tem a 14000 para meio ambiente, você tem a 45001 para segurança do trabalho. Então, você pode integrar o seu sistema de gestão com ela. Basicamente, quando você fizer isso, você já está preparando a empresa, inclusive, para uma certificação. Então, faz muito sentido andar em conjunto com essa norma, que é uma norma internacional, claro, sem deixar de cumprir os requisitos Brasil. Então, basicamente, é isso. O que nós percebemos aqui? Uma evolução muito forte na nossa área de segurança do trabalho, num crescimento contínuo, em melhorias contínuas que vem acontecendo ao longo dos anos, que parece que realmente tem sido real. Esse ano, quando o governo Bolsonaro entrou, o pessoal ficou muito preocupado, porque ele comentou de mudar muitas das NRs. E eu, particularmente, a minha visão é que eu não vi nenhuma mudança absurda, nenhuma questão que prejudicou, de fato, em alguma coisa, no sentido de ser menos seguro. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que olhar. Existem preocupações, mas são preocupações que às vezes são preocupações de mercado. Por exemplo, agora você pode integrar treinamentos. Então, se você fez um treinamento de NR35, altura, NR33, espaço confinado, você pode usar parte do treinamento de uma norma na outra e diminuir a carga horária. No passado, você não podia fazer isso. Então, tem muitas empresas, muitas consultorias que ficam chateadas, falam, agora vai diminuir o nosso trabalho. Mas aí, eu sempre volto no que eu comentei com vocês. É o princípio. Tá, pode até ser que isso aconteça, o que eu não creio. Mas, influenciou na questão da segurança? Não, não influenciou. Então, a gente está caminhando pelo princípio. Então, tudo tem que ser modernizado. Não tem como a área de segurança do trabalho não se modernizar. Entende? Faz sentido a gente viver, sim, uma segurança 4.0, 4.0, mais tecnológica, com menos papel e mais tecnologia, com melhorias que garantam a segurança dos colaboradores. Então, eu vejo muito nítido essa melhoria, essa caminhada, esse avanço. Então, essa é uma breve história. Aí, aqui ele fala do objetivo do curso, então, levar conhecimento aos membros da CIPA, principalmente com relação às normas, acho que eu já falei um pouco sobre isso, definir competências relativas às atividades desenvolvidas pelos membros da CIPA. Esse é um ponto crucial. Quais são as competências relativas à sua atividade como um CIPA? Como você pode contribuir para a empresa? E nós poderíamos dar muitos exemplos aqui, mas o principal é o teu comprometimento. Nós, empresa, aí eu me colocando aqui como brasileiro, precisamos de pessoas engajadas. Nós precisamos de pessoas que realmente entendam isso como algo relevante, importante, e que vai liderar isso, inclusive pelo exemplo, dando bons exemplos. Então, o teu compromisso com a CIPA é o pontapé inicial para uma boa gestão, para um bom período, aí, de 12 meses, pelo menos, de CIPA, sendo bem realizado com campanhas, com programas, com programas ativacionais, que realmente dão um alerta ali no colaborador, inclusive no time de gestão, na liderança, que está alinhado com os programas da companhia, com os valores da companhia, essa é uma coisa muito importante. Será que nossas atitudes, seja como colaborador, seja como CIPA, ela está alinhada com os valores e com a política da companhia? Você já parou para dar uma analisada se o seu pensamento reflete o pensamento da empresa? Tem que caminhar junto. O nome disso é comunicação. Se você não se comunica com a sua liderança, como que você vai estar alinhado com ela? Se você que é um líder não se comunica com o seu subordinado, como é que você vai estar alinhado com ele? Se não tem clareza entre vocês do que realmente precisa ser feito, como que vocês vão executar um bom trabalho? Como vai ser um time? Como vai ser uma equipe? E assim também é a CIPA com a empresa. Quando definiu lá no começo do ano, no final do ano, objetivos e metas do ano, faz sentido o representante da CIPA estar envolvido nisso. Seja via SESMIT, e quando eu falo em SESMIT aqui, talvez a sigla não seja tão comum para todos, mas nós estamos falando da área de segurança do trabalho. O SESMIT nada mais é do que o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro, o grupo que existe. Nem toda empresa precisa ter um engenheiro, nem toda empresa precisa ter um médico fixo, ou mesmo que vá à empresa toda com uma data periódica, uma data conhecida. Mas o SESMIT é isso. No nosso caso, aqui na CIPA, é representado pelos técnicos de segurança. Então é importante que a CIPA esteja alinhada em conjunto com o SESMIT e em conjunto com os objetivos e metas da companhia. Se a gente começa a fazer um estudo de acidentes do trabalho e percebe que a gente tem um alto índice de acidentes envolvendo as mãos, será que faz sentido a gente ter uma campanha para o próximo ano onde a gente possa em conjunto com a CIPA atuar nesse sentido? Vamos reduzir o nosso acidente com as mãos? Ah, não. A gente tem bastante acidente no escritório. Eu fiz uma pergunta para vocês durante essa abertura. É possível zero acidente? E acho que foi unânime. Eu falei essa é uma meta alcançável? E a pessoa falou ah, eu acho que não. Aí eu vou aumentar, vou acrescentar um outro item aqui. é possível um ambiente com zero riscos de acidente? Eu já falei isso mas eu gosto sempre de repetir. Essa é a minha visão. Não sou o dono da verdade. Mas eu não acredito num ambiente com zero risco de acidente. O risco de acidente ele vai ser real, ele precisa ser mapeado e ele precisa ser gerenciado. mas você dizer que o risco não existe que eu consegui eu acho bastante difícil isso. Porque mesmo que você se coloque num escritório com todas as proteções ali pensando em ergonomia por exemplo todas as questões de luminosidade e outras coisas mais mas quando você levanta da cadeira para buscar um copo d'água você pode ir lá sem querer esbarrar na própria mesa e causar uma lesão. Isso é possível e acontece eu já prestei serviço numa empresa de telecomunicação de telecomunicação não, de TI perdão que eles tinham no passado os computadores não eram notebook era o desktop então tinha lá aquela acho que é desktop que chama a mesa o computador em si ali segregado do monitor e as mesas deles ela tinha uma condição de você colocar ali esse o computador embaixo da mesa a mesa tinham já preparado para isso para você encaixar o computador ali com o longo dos anos usou o notebook não tinha mais ali o desktop mas só que a caixa de madeira onde ele encaixava ficava lá porque ela era anexa à mesa e batendo um papo com o pessoal inclusive um treinamento de SIPA a gente saiu assim para fazer uma inspeção e tal exercitar e conversando com os funcionários eu perguntei vocês se envolvem em acidente aqui e aí você sempre precisa esclarecer o que é acidente porque as pessoas não sabem acidente é todas as vezes que ocorre lesão não tem a ver com gravidade tem a ver com ter lesão isso é bastante importante muitas pessoas aqui falaram assim ah, escritório às vezes acontece um corte na mão com papel sulfite isso é um acidente? olha no meu ponto de vista a minha interpretação de legislação sim porque ocorreu uma lesão entende? ah, mas é uma lesão pequena ok é outra história ela é pequena ela existiu a partir do momento que você graduou ela como pequena você acabou de evidenciar que tem uma lesão então lesões são acidentes e aí conversando com eles ele falou assim cara, tem uma coisa que acontece muito aqui quando a gente vai levantar da cadeira a gente sempre esbarra nessa caixona de madeira aí e aí olhando mas por que essa caixa tá aí? ah, por causa que antes tinha o desktop mas e agora? não, agora tá aí porque tá aí é só tirar ela não faz parte da estrutura em si da mesa a mesa não vai aí cair se você tirar ela não tem nada a ver com a estrutura em si embora ela esteja anexa à mesa então a gente vê que sempre tem oportunidade é o que a gente falou no começo nem tudo é investimento então às vezes você vai descobrir que coisas no seu ambiente trabalha e melhorias são possíveis de serem feitas simplesmente com uma ação tua e é encorajar isso que a gente precisa a CIPA estar envolvida nesse nível de envolvimento já bem participando das coisas com um olhar crítico e com um olhar buscando melhorias fixar diretrizes de atuação da CIPA então é isso a CIPA pode atuar em todos esses aspectos eu particularmente falo sempre das campanhas porque eu acho que a CIPA ela é preventiva então quando você observa que tem algo a ser feito você vai e solta uma campanha uma sequência de e-mails uma sequência de vídeos falando com as pessoas e a questão de estar engajado de participar não deixar de participar das reuniões esse é um desafio muitas vezes para a CIPA o pessoal não vem para as reuniões chega atrasado sei lá deixa de participar às vezes para participar em uma outra reunião e entra naquela questão da prioridade por isso que eu não gosto da palavra prioridade para a segurança do trabalho eu acho ela perigosa então se comprometa o secretário da CIPA não sei se ele está aqui ou se ele vai ser escolhido ainda mas solta o calendário do ano inteiro logo no começo da gestão para que todo mundo possa comprometer a agenda e que todo mundo realmente possa participar e contribuir vocês têm uma CIPA dividida por setores isso dá mais um motivo para que a gente tenha uma CIPA aonde todos participem para que a informação chegue em todos os setores para que todo mundo fique ciente do que tem acontecido e não só depois através da ata que é uma obrigação também mas que a gente realmente seja reunido ali durante a reunião conhecer e identificar riscos ambientais esse é um outro ponto esse é um dos objetivos do curso você precisa se você não tem essa facilidade aguçar essa sua percepção de risco essa é a palavra que as empresas têm usado há alguns anos já você precisa ter uma percepção de risco a percepção de risco ela é algo treinável muitas pessoas têm isso por natureza e isso acontece por conta de uma história por conta da história de vida dessa pessoa a pessoa passou por uma trajetória onde ela desenvolveu a percepção de risco é mais ou menos como eu vou botar isso entre aspas é como um dom tem pessoas que têm tem pessoas que tocam o instrumento com muita facilidade outras não ah, então significa que quem não tem essa facilidade nunca vai conseguir tocar um instrumento claro que não ela vai ter que treinar só isso percepção de risco é igual você treina a sua percepção de risco e como é que eu treino percepção de risco observando sendo um bom observador analisando cenários então no seu dia a dia a partir de hoje comece a observar as coisas com uma visão de segurança de prevencionista olha o seu ambiente de trabalho você pode fazer isso agora olha ao seu redor e procura se está tudo adequado aqui olha a tomada como é que você tem usado a tomada será que você tem um T famoso T ou Benjamin tem lugar que tem esse nome será que tem uma gambiarra você tem usado por exemplo os seus equipamentos para ergonomia você tem um suporte para o seu monitor por exemplo para o seu notebook eu já a gente presta a consultoria para uma empresa em Valinhos e surgiu via CIPA que todas as pessoas tivessem aquele suportezinho para melhorar o notebook então automaticamente precisaria ter também um teclado e um mouse e essa empresa trabalha com vários técnicos de campo são alguns técnicos de campo que visita clientes e a empresa comprou entregou mas ela já soltou um aviso o uso é obrigatório não é facultativo tem que usar e esses técnicos de campo ficaram bravos porque eles falaram assim mas agora quer dizer que eu vou ter que ficar andando com além do meu notebook eu vou ter que levar o teclado o mouse e o suporte é a resposta é sim infelizmente é isso pelo menos essa foi a ideia a princípio da empresa por quê? porque ele está cada dia em um cliente ele chega lá no cliente para trabalhar às vezes ele até tem um posto de trabalho lá naquele cliente uma mesa ou uma sala de reunião é claro que se ele vai participar de uma reunião talvez não faça sentido ele usar todos aqueles equipamentos mas quando ele vai realmente escrever um relatório vai fazer um trabalho que ele vai permanecer ali pô aí faz sentido senão não tem sentido a empresa ter feito esse investimento então temos que tomar cuidado tem uma palavra que eu não usei ela por muitos anos na área de segurança de trabalho por uma recomendação de um primeiro gestor que eu tive e hoje eu me sinto um pouco mais confortável para usar mas ainda assim eu acho ela perigosa que é o bom senso ah tem que ter bom senso mas bom senso é um negócio perigoso porque uns tem mais outros tem menos então toma cuidado com isso mas esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo de bom senso se você vai trabalhar e você vai passar horas na frente do seu computador por favor use o que a empresa te ofereceu isso precisa ser utilizado então é isso e aí voltando quando a gente fala de reconhecer risco é isso é você ser analítico você olhar e falar assim peraí essa área aqui pode ser melhorada sim da maneira que os móveis estão aqui a pessoa pode bater a perna pode tropeçar essa extensão não está legal aqui o lugar que está a impressora lá não faz sentido ser um observador para que você consiga desenvolver essa sua percepção de risco cada vez mais tá e aí aqui a gente fala de uma breve história né então breve história da segurança do trabalho então ele fala lá que a OIT organizou uma comissão em 1921 o que é a OIT Organização Internacional do Trabalho em 1944 o Brasil adota recomendações da OIT e torna obrigatória a formação da CIPA então em 1944 veja que faz tempo que existe CIPA ela já era algo necessário porque não tinha essa outra coisa inclusive ou era CIPA ou não tinha nada não tinha técnico de segurança por exemplo não tinha engenheiro de segurança em 1978 surge a portaria 3214 que nada mais é do que a portaria com o conjunto de todas as NRs que existe até hoje na época ela tinha 28 NRs né então ela estava lá como está escrito aqui né através da portaria 3214 de 1978 aprova a NR 28 e altera o capítulo 5 da CLT Consolidação das Leis do Trabalho tá CLT e aí 1999 né já um pouco mais próximo aí surge a portaria número 8 e cria uma nova CIPA que hoje né é algo que nós utilizamos depois dessa data a CIPA passou sim por revisões mas nada que seja tão significativo quanto essas datas e aí então surge a famosa em alguns lugares temida comissão interna de prevenção de acidentes a CIPA é uma ferramenta espetacular é uma ferramenta que a empresa não pode ficar sem mas eu trabalhei muitos anos em diversas empresas né comentei isso com vocês e eu vi muita CIPA que não agregava nada pra empresa eu vi muitas pessoas se candidatando pra CIPA e com a motivação errada entende quando você quer fazer a coisa certa com a motivação errada a gente tem um impasse às vezes se candidata na CIPA é a coisa certa mas se a sua motivação é por exemplo estabilidade a motivação está errada não creio que é o caso aqui mas eu quero só dar o exemplo você precisa estar na CIPA pela motivação correta a motivação correta de estar na CIPA eu quero contribuir para a minha segurança e para a segurança das pessoas que estão ao meu redor eu quero contribuir com a empresa pra que nós tenhamos aqui um ambiente seguro eu quero me desenvolver nessa área eu quero aprender mais sobre segurança de trabalho porque eu entendo que segurança de trabalho é o nome que nós damos aqui pra empresa mas eu entendo que segurança de trabalho eu tenho que levar pra dentro da minha casa essa é a motivação correta e qualquer outra motivação que seja diferente disso analisa quem sou eu aqui pode dizer que a motivação está errada mas no mínimo ela vale uma avaliação porque que você quer participar da CIPA e agora por outro lado quando a empresa indica pessoas não olhando pra isso também pode ser um equívoco por que que você escolheu o fulano de tal ah eu escolhi o fulano de tal porque ele sei lá ele é um bom líder oh que bom se ele é um bom líder talvez faça muito sentido ele estar na CIPA mas ele é um bom líder e ele olha pras questões de segurança isso tem que ser pensado ele vai contribuir nesse sentido eu sempre dou exemplo assim eu trabalhei em obra mas eu nunca trabalhei na construção civil direto eu sempre trabalhei na indústria minha vida inteira e na indústria temos obras então uma parada de final de ano você envolve muitos terceiros aí e envolve construção civil e eu já percebi claramente que assim quem é o bom vamos pegar um exemplo aqui um bom caldeireiro caldeireiro é aquele cara que faz solda solda chapa monta tanque essas coisas quem é um bom caldeireiro para o encarregado e quem é um bom caldeireiro para o técnico de segurança entende? para o encarregado infelizmente muitas vezes é o cara que faz as coisas rápido que resolve ele traz solução só que para isso muitas vezes não quero generalizar mas tendo um pouco de experiência de campo muitas vezes é o cara que faz do jeito que ele acaba bypassando alguns procedimentos de segurança ele esquece dos princípios ele executa o trabalho em altura sem fazer uma liberação porque ele julga que é rápido ah não é rapidinho fazer isso aqui é rapidinho e aí ele acaba não cumprindo mas o encarregado às vezes é ele com bons olhos porque ele é um cara que traz solução mas ele descumpre a lei ele descumpre os princípios ele descumpre regra ele não está legal isso em contrapartida você tem um outro caldeireiro que todas as vezes que vai fazer um trabalho ele já vai lá ele passa na área de segurança ele pede a liberação ele pede opinião ele envolve as pessoas ele já traz solução para os problemas só que ele demora mais o trabalho que o o cara querido pelo encarregado faz em meia hora esse outro esse outro caldeireiro faz em três horas mas é porque ele faz do jeito certo e o que é um bom colaborador para a empresa é o que faz rápido não o bom colaborador é o que consegue unir as coisas é o que faz com qualidade é o que faz no tempo adequado mas é o que faz com segurança também é o que segue aquilo que foi orientado pela empresa então a motivação para as coisas precisa ser sempre avaliada então a sua motivação para tudo que você for fazer na sua vida e aí eu vou até estender um pouco aqui vou dar uma filosofadinha de leve vou tentar me segurar aqui que às vezes eu acabo desviando um pouco mas que no fundo eu sempre acho que tem a ver eu acredito que todos esses assuntos que envolvem motivação que envolvem inteligência emocional tem uma relação muito forte com segurança do trabalho porque envolve pessoas é o comportamental delas então tudo aquilo que você faz com a motivação errada você tende a pagar um preço por isso entende? é é como aquele colaborador que quer mudar de empresa para ganhar mais ah eu quero trocar de empresa eu quero mudar de cargo porque eu quero ganhar mais será que essa é a motivação correta? será que salário é sempre deveria ser sempre a nossa motivação ou será que você deveria olhar assim poxa eu quero é ter uma uma promoção porque eu quero aprender mais em outra em outro cargo porque aqui eu já aprendi o suficiente agora eu preciso avançar é olha como a motivação mudou e aí automaticamente o bom salário vem como consequência na área de segurança do trabalho não é diferente entende? quando você coloca a sua intenção quando você coloca a sua energia na motivação certa você vai ser bem cedido e a sua gestão de cipa colocando a motivação certa no lugar certo direcionando dando foco você vai ter uma gestão de cipa que ninguém nunca viu na empresa é entendendo a companhia entendendo o momento que ela está vivendo entendendo os colaboradores fazendo perguntas um bom cipeiro ele precisa entender as pessoas que trabalham perto dele ele precisa compreender o que passa na cabeça daquelas pessoas quando um colaborador deixa de usar um EPI por exemplo não adianta você ir lá e falar para ele ei tem que usar tá bom você pode até fazer assim mas você está sendo mais do mesmo o diferenciado ele quer entender vem cá por que esse cara não usa o EPI o que está acontecendo com ele como que nós podemos contribuir para que ele use esse EPI será que as emoções dele está ok uma pessoa que está desmotivada com a vida você acha que ela está preocupada com segurança do trabalho então a questão da cipa a questão do técnico de segurança a questão do cara que trabalha com pessoas ela vai muito além é compreender o outro é empatia é você saber do que o outro precisa se colocar no lugar do outro e o bom cipeiro é isso tá então o conceito de cipa ele é simples é comissão interna de prevenção de acidentes é o que está aqui no slide mas simplesmente por ser simples não significa que é uma questão fácil tá eu sigo algumas pessoas em redes sociais e gosto de rede social e uma das pessoas que eu sigo não vou citar o nome aqui ele costuma dizer assim segurança do trabalho é simples é fácil é moleza e eu não acho que é assim eu posso até dizer que ela é simples e eu sou muito a favor das coisas que as coisas sejam simples que a gente possa sempre simplificar as coisas mas nem sempre por ser simples é fácil você tem empatia pelo outro pelo próximo você querer realmente escutar e não só ouvir o outro muitas vezes não é fácil porque você envolve seu tempo envolve suas prioridades entende então é algo que a gente tem que sempre levar em consideração tá então motivação é o que eu queria que ficasse para vocês aqui desse slide qual é a sua motivação e o básico está aqui esse é o tradicional o que é SIPA comissão grupo de pessoas com o mesmo objetivo interna restringe a atuação na empresa no caso de vocês num cliente também no pessoal in house e prevenção evitar que aconteça qualquer mal evitar que aconteça ocorrências acidentes incidentes near miss e outros mais acidentes ocorrência inesperada que interfere no andamento normal causa lesão danos materiais e perda de tempo e aqui tem um dos itens diz que se não é um dos talvez aliás se não for o é um dos mais valiosos da nossa vida que é o nosso tempo um acidente ele prejudica principalmente a vítima é óbvio e não tem como dizer que essa não é a pessoa e o mais prejudicado é a vítima mas ele envolve outras coisas que é o tempo todas as vezes que nós temos um acidente nós temos que investigar acidente nós temos que entender o que aconteceu e isso automaticamente influencia em questões monetárias numa das empresas que eu trabalhei não vou abrir aqui o nome da empresa mas isso faz mais de 10 anos sabe que estou exagerando acho que faz 10 anos sim 8, 9, 10 anos e nós fizemos um cálculo para saber quanto custava um acidente de trabalho simples uma batida de carro a gente usou o exemplo que nós tínhamos muitas pessoas em campo e tínhamos vários acidentes envolvendo veículos incidentes batidinha ali encostadinha ali aquela coisa e quando a gente colocou na ponta do lápis na época eu me lembro desse número era 6 mil dólares cada ocorrência um arranhão porque tinha que parar para investigar tinha que abrir o reporte no site envolvia gestores todo mundo recebia e-mail todo mundo tinha que parar para responder aquele e-mail tinha que ir lá trocar esse carro na locadora tinha uma série de trâmites a serem feitos por conta de um negócio pequeno um arranhão que as vezes falam mas acontece claro que acontece mas não é porque acontece que precisa acontecer todo dia o que é risco? pegando um gancho aqui o que é risco? e risco é a probabilidade de algo acontecer probabilidade versus gravidade isso é risco então embora o risco exista existe algo que é a probabilidade e probabilidade pode ser trabalhada qual é a probabilidade qual é a probabilidade de um avião cair a um a cada um milhão que voa estou usando números aqui fictícios qual é a probabilidade de um motoqueiro ou motoboy vamos colocar motoboy morrer em São Paulo hoje na grande São Paulo hoje de um acidente envolvendo a motocicleta dele é um para um como assim? você está querendo dizer que vai morrer alguém em São Paulo hoje? estou porque a estatística mostra isso todos os dias morre um motoqueiro em São Paulo então é qual a probabilidade de morrer um cara lá hoje? vai morrer é fato nossa mas como você é duro como você é frio não sou frio sou realista é assim e o que eu estou tentando mostrar para vocês que embora exista o risco e realmente trazer algo para o risco zero eu acho que é pouco provável talvez você consiga trazer risco zero para uma atividade específica essa máquina aqui é impossível o cara se acidentar a não ser que for intencional porque a máquina ela é muito tecnológica tá beleza pode ser mas quando eu falo em ambiente em fábrica em indústria em site é difícil você falar risco zero mas então como é que faz? o cara vai andar que jeito? porque ele pode andar e tropeçar e aí? isso é um risco? é um risco mas qual que é a probabilidade dele cair? depende ele está andando de salto o trajeto que ele percorre é um trajeto com o piso acabado ou ele tem que andar na grama e essa grama vai ter raízes de árvore e quando chover vai estar com poça afundando qual que é o fato? então eu estou querendo chegar com isso que você e eu podemos trabalhar na probabilidade das coisas e quando nós fazemos inspeções quando nós temos uma cipa ativa a gente consegue diminuir a probabilidade de acidente zerar? talvez não mas diminuir essa probabilidade eu tenho certeza que sim senão não faria nem sentido termos uma cipa outro objetivo prevenção de acidentes e doenças do trabalho visando a preservação da vida e a promoção da saúde dos trabalhadores mediante o controle de riscos presentes então eu já falei um pouco sobre isso medidas de controle na onde? no ambiente nas condições na organização do trabalho e isso traz resultado por isso que é muito importante que a empresa e eu tenho certeza que vocês já fazem isso que ela comece e mantenha sempre medindo as coisas quantos acidentes nós tivemos com as mãos no ano passado quantos acidentes automobilísticos nós tivemos quantos acidentes com empilhadeira quantos acidentes nós tivemos no geral e a gente precisa trabalhar e reduzir isso precisa mas tem que tomar cuidado porque quando você coloca isso para o colaborador como regra ele diminui sabe como? ele não reporta mais e eu cansei de ver empresas que trabalham assim ah, mas a empresa ela é intencional na ação? não, ela não é intencional na ação mas acontece entende? porque ela coloca o negócio de um jeito que o colaborador fica com medo de reportar aí aquele pequeno corte na mão ele não avisa mais quando acontece e aí sabe o que vai acontecer? nós vamos perder a oportunidade de atuar quando é coisa pequena e nós só vamos ficar sabendo quando o cara perdeu o dedo então isso tudo isso que eu estou tratando aqui é o que? isso é sistema de gestão isso é uma boa gestão da empresa no todo aí já estamos indo para o macro não é nem só da CIPA mas a CIPA tem a oportunidade de tratar isso de pegar os números pré-existentes e compreender esses números e ver a oportunidade ei, a gente pode melhorar aqui ei, a gente pode melhorar ali olha, faz sentido a gente fazer um programa de treinamento para esse assunto olha, vamos começar um projeto novo a questão do celular esse ano para que as pessoas não caminhem usando o celular podemos começar devagar não precisa ser uma regra mas pode ser uma boa prática vamos colocar a pessoa lá não é deixar claro não é uma regra mas olha só como isso traz benefícios para você quando você tipo para para atender seu celular fica tranquilo aproveita para respirar dá atenção na pessoa que está do outro lado não queira fazer tudo de uma vez acho que foi o Wagner que comentou a pessoa quer usar na escada quer falar no celular subir copo d'água eu adoro essa frase faz sentido isso? essa pergunta que eu mais faço para as pessoas em 2020 foi a pergunta que eu mais fiz vem cá mas faz sentido isso? porque eu não quero eu dar resposta para as pessoas porque eu não sei a resposta mas a pessoa que tem que refletir eu vou chegar para a pessoa e falar assim está errado você subir na escada com esse café na mão e com esse celular na outra automaticamente eu já criei um ambiente ruim essa comunicação não foi uma comunicação assertiva essa não foi uma comunicação não violenta não sei se vocês conhecem esse tema as empresas têm falado muito sobre isso comunicação não violenta percebe? agora eu chego para a pessoa e falo assim ei querido vem cá poxa será que faz sentido você subir a escada segurando o café e o celular para a pessoa se de repente se escorrega meu é você fazer a pessoa refletir ela que tem que responder ela que tem que olhar para dentro e falar assim peraí meu realmente já pensou se a pessoa se torce o pé e fica afastado por conta de um café e um telefone tem sentido isso? e colocar as pessoas para perguntar para pensar existe um poder em fazer perguntas perguntas assertivas perguntas que colocam as pessoas para pensar quem é auditor não sei se tem algum auditor interno externo aprende muito isso a pergunta aberta é a pergunta que o auditor tem que fazer a pergunta fechada o auditor que faz pergunta fechada ele não é um bom auditor ele chega para você e fala assim ei você tem PPRA que é o Programa de Prevenção dos Reis Ambientais aí você responde para ele sim ou ele responde não agora quando ele pergunta viu o que é o PPRA aqui para vocês mudou completamente ele vai saber se você tem ou não inclusive ele saber se você entende o que é aquilo se você pratica aquilo no seu ambiente de trabalho é um outro cenário então eu quero deixar essa dica também cuidado com as perguntas faça perguntas que são perguntas abertas para que você obtenha uma resposta ampla e faça perguntas para você como eu Neylon posso contribuir com a CIPA que a pergunta fechada seria eu Neylon posso contribuir com a CIPA a resposta é sim agora a questão é como nós vamos fazer isso então é disso que a gente está falando aqui e um dos objetivos aqui que ele trata trata aqui com clareza é o controle dos riscos presentes então a gente precisa sim ter controle dos riscos através de um bom sistema de gestão responsabilidades são definidas por várias legislações e ao interpretá-las podemos definir como sendo investigar analisar prevenir acidentes do trabalho e doenças do trabalho então essa é uma das responsabilidades da CIPA conhecer ambientes e riscos existentes outra responsabilidade sua fazer a prevenção e o programa de saúde dos trabalhadores buscar apoio da empresa então olha como você tem diversas responsabilidades aqui e se a gente começar a olhar isso aqui assim e falar nossa mas então eu estou ferrado eu tenho que investigar acidente eu tenho que analisar eu tenho que prevenir eu tenho que buscar recursos o apoio da empresa eu tenho que promover a segurança é mas quando você começa a fazer isso de forma natural entende aí vai bem como que eu faço isso de forma natural Neylon sendo um exemplo você está falando para as pessoas não usar mais o telefone quando elas vão caminhar mas você está fazendo isso quando você estiver andando com a pessoa seu telefone tocar e você parar para atender e a pessoa olhar para você e falar e aí e aí aconteceu não porque eu estou concluindo aqui ligação aí você conclui com ligação e explica para ela cara aqui não faz sentido eu ficar falando telefone andando eu vou tropeçar vou torcer o pé é só isso faz sentido você participar das investigações de acidente é então embora que a palavra esteja sendo usada responsabilidade a pergunta que eu quero fazer é faz sentido você Cipeiro participar desses itens aqui faz sentido o Cipeiro conhecer os riscos do ambiente existente do ambiente de trabalho agora eu vou além faz sentido um trabalhador que não é Cipeiro conhecer o risco dos ambientes de trabalho faz eu vou tomar a liberdade e vou responder faz é o ambiente que ele trabalha por isso que ele recebe uma ordem de serviço quando ele vai começar as atividades dele para que ele conheça os riscos da área dele aí você como Cipeiro pode chegar e perguntar você assina o ordem de serviço quando você entrou aqui você conhece os riscos da nossa área aqui vamos ver se o nosso mapa de risco está condizente com a nossa realidade vamos fazer um trabalho junto envolver as pessoas isso é tranquilo não pesa quando está no natural agora quando não é natural aí pesa então que nós possamos ter uma CIPA caminhando de forma natural liderando pelo exemplo o código civil trata de responsabilidade do empregador referente a assento de trabalho doença de trabalho e indenizações então aqui está falando assim tá mas e a empresa ela tem responsabilidade? sim claro que ela tem talvez ela tenha até mais do que o próprio trabalhador e aqui são algumas delas o acidente de trabalho é uma responsabilidade da empresa ah mas o colaborador subiu em cima da mesa não mandei ele subir subiu porque ele quis tá mas ele estava na horária de trabalho tá pois é então inclusive tem um item lá dentro da CLT se não me engano é da CLT que fala sobre isso que se o colaborador sofre um acidente mas ele está praticando algo que não tem a ver com a atividade dele não está assim com essas palavras mas deixa deixa eu entender claramente isso isso não muda isso continua sendo um acidente de trabalho pô mas o cara trabalha administrativo ele emite nota mas o que ele está fazendo em cima da mesa trocando lâmpada ah não sei ah mas a empresa pediu para ele não, não pediu mas ele sentiu na necessidade de fazer ele deveria ter feito aquilo? não resposta é curta não não deveria mas ele fez e agora é um acidente de trabalho ou não? é é um acidente de trabalho e aí vamos além vamos investigar o acidente então esse acidente é culpa dele porque ele que executou o que não deveria será que é culpa dele? o maior erro que você e eu podemos cometer é fazer a investigação de um acidente procurando o culpado a gente tem que investigar um acidente não procurando o culpado mas procurando a alternativa para que nós não tenhamos uma próxima vítima percebe? esse é o grande desafio países desenvolvidos de primeiro mundo quando ocorre um acidente sabe o que eles fazem? eles mudam imediatamente a legislação eles tem o acidente eles já fazem a investigação e eles alteram a legislação o que eles querem com alterar a legislação? eles querem que esse acidente não ocorra mais entende? esse é o grande desafio é você olhar e falar não pode acontecer de novo e não simplesmente ficar focado em descobrir quem é que fez aquilo porque isso não resolve o problema quando um colaborador sobe sobre uma mesa que ele não deveria subir a pergunta que a gente tem que fazer é por que ele subiu? será que todos os trabalhadores tem clareza que não é para eles executarem outra atividade que fuja da atividade principal dele? ele não é funcionário da manutenção? então a gente tem que entender isso ir lá na causa raiz ir lá no fator contribuinte e não na causa direta uma pessoa que subiu na mesa e caiu qual foi o motivo da queda? ele tem subido na mesa não, mas tem muitas coisas que aconteceram lá atrás para chegar nisso de repente a gente vai descobrir que o grande problema é a falta de um programa de manutenção preventiva na companhia que troque lâmpadas assim que elas queimarem dificilmente a gente tem uma sala hoje com uma única lâmpada esse escritório que eu estou aqui tem três então queimou uma lâmpada eu tenho a oportunidade de pedir para ser substituída agora se não tem um programa desse sabe quando que vai trocar? quando queimar as três aí não tem jeito aí quem vai ter que trocar? bom, vai ter que ser eu mesmo que eu preciso trabalhar cheguei aqui para dar outra mas não tem iluminação eu vou ter que eu mesmo fazer isso agora isso faz parte da minha atribuição? não eu espero que esteja fazendo sentido para vocês um pouco do que me preocupa os treinamentos online é que eu não vejo como vocês estão reagindo mas eu espero que esteja fazendo sentido se você puder escrever no chat não faz sentido para mim não, não faz sentido você está viajando na maionese eu não fico bravo eu não tenho problema nenhum com isso porque eu realmente acredito que a gente tem que conversar sobre as coisas e se de repente a minha visão não é exatamente igual a sua a gente pode conversar e de repente eu estou vendo errado então é isso então falamos aqui sobre doença do trabalho acidente do trabalho eu dei mais exemplos de acidentes mas doenças não é diferente então o trabalhador ele trabalha a vida dele inteira num ambiente lá insalubre onde deveria usar uma máscara proteção respiratória ele não usa aí lá depois de 30 anos de trabalho 20 anos de trabalho talvez 10 anos de trabalho ele desencadeia uma doença de questão respiratória e no nexo causal você descobre que tem relação com a atividade dele ah mas a empresa fornece o EPI tudo bem isso não muda a responsabilidade dela porque não é a legislação não pede que ela ofereça o EPI ela pede que ela ofereça que ela garanta que o colaborador usa inclusive e que treine para ele usar então é mais amplo então o empregador ele tem muitas responsabilidades eu realmente acredito que ela é muito mais do que nós somos empregados e aí a questão da indenização não gosto de entrar muito nesse assunto não vou entrar nesse assunto porque esse assunto aqui ele é um assunto jurídico o que fato é que indenizar alguém sim pode ser uma responsabilidade do empregador mas cada caso é um caso e aí tem que ser analisado no juízo não dá para a gente aqui ficar no achismo com essa questão tá código penal trata da responsabilidade criminal do empregador e ou preposto referente a assinamento de trabalho dentro do trabalho pode uma pessoa ser presa porque ela fez sentido para mim pessoal fui no chat aqui o pessoal está falando que está tendo alguns cortes deve ser essa questão da internet eu vou continuar se piorar me dá um alô aqui e a gente pode de repente voltar um pouquinho posso voltar um pouco começou agora se alguém puder colocar aqui eu estou vendo que vocês começaram a escrever 11.4 como é que está agora está melhor me dá um alô se alguém quiser soltar o áudio aqui no chat tanto faz legal o pessoal falou que normalizou voltou parou é internet infelizmente eu vou dar continuidade pessoal e assim a gente está gravando pelo que eu entendi então talvez se for o caso a gente pode depois disponibilizar a empresa pode disponibilizar para vocês ouvirem novamente ou passar por isso ou eu posso voltar um pouco aqui nos slides se não hoje amanhã não tem problema nenhum 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 mas eu vou tocar só para a gente não ficar se apegando nisso a gente não avança e eu vi aqui que muita gente falou faz sentido faz muito sentido que bom eu fico feliz demais então vamos lá para a gente dar continuidade aqui ah não perdão fiz uma pergunta para vocês pode sim uma pessoa ser presa por conta do nosso trabalho pode nós tivemos alguns casos recentes nós tivemos um caso vou citar casos aqui que são conhecidos aí eu posso citar o nome da empresa nós tivemos o caso da Vale onde algumas pessoas foram presas inclusive o engenheiro de segurança de trabalho que é aquela pressão de segurança fica preso se não me engano cinco dias tenho muita certeza do prazo mas ele fica preso um período depois já sai mas é preso vai responder criminalmente e outras pessoas não foi só o engenheiro segurando eu prestei atenção no engenheiro porque é o que eu estou hoje e me falei poxa olha como que isso é realmente algo que tem que se atentar enfim mas eu posso citar outro caso aqui da Arena Corinthians por exemplo Arena Corinthians não sei se vocês se lembram quando estava construindo morreu algumas pessoas lá teve mais de um acidente lá mas um dos acidentes foi em movimentação de carga quando o guindaste tombou derrubou uma parte morreu duas pessoas se não me engano e recentemente não tenho certeza se foi em 2019 duas pessoas foram condenadas o engenheiro da obra e o engenheiro de movimentação de carga eles não ficaram não foram presos mas eles vão ter que contribuir lá com o serviço social essas tabas essas coisas então eu só estou dando evidências aqui assim existe uma responsabilidade criminal ah Neylon você quer colocar pânico na gente pelo amor de Deus não é meu perfil longe de mim e acredito inclusive que é uma situação completamente diferente para um cipeiro mas só estamos falando aqui de responsabilidade que existe uma responsabilidade nesse sentido você gestor quando você pede algo para um colaborador se você pede para ele algo que impacta a segurança dele ele tem uma coisa que é chamada de direito de recusa está lá dentro da NR1 norma regulamentadora número 1 direito de recusa só que as vezes o colaborador tem medo de usar isso porque ele fala poxa mas eu vou falar não para o meu gestor e aí ele fica com receio e ele acaba fazendo mas se ele faz algo e ele se envolve num acidente e ele tem uma lesão grave ou até mesmo fatal a gente tem um problema entende? tem um problema muito grave aí que pode por sua vez chegar sim a ser um acidente aí tratado inclusive através de uma responsabilidade criminal então é isso então direitos individuais e sociais então a Constituição Federal trata de responsabilidade do empregado do empregador perdão e o seu preposto visando assegurar o direito de resposta além da indenização a privacidade a redução do risco por meio de normas de saúde higiene de segurança seguro contra acidentes de trabalho então existem alternativas aqui para que o seu empregador para que a empresa também tenha os direitos dela e está perfeito o direito de resposta esclarecer o ponto de vista esclarecer do ponto de vista dela e por aí vai tá bom aí aqui a gente fala lá das NR então atualmente foram 37 são 37 e essas 37 NRs elas se conversam elas falam entre si uma NR sempre está relacionada a alguma outra e no geral eu hoje vejo que praticamente todas estão ali muito relacionadas né então quando a gente fala da 5 nós estamos falando da CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes quando nós falamos da NR 9 nós estamos falando do programa de prevenção dos riscos ambientais que no próximo ano vai mudar nós falamos da NR 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional também conhecido como o PCMSO que nada mais é do que um controle de saúde dos colaboradores né então por isso que você faz lá o exame periódico e por isso que ele é tão importante ele não deve ser deixado de lado quando venceu o teu exame você precisa sinalizar para a empresa se eventualmente a empresa não percebeu geralmente a empresa já comunica né ó antes que vem você fazer o periódico mas se não por algum motivo passou se você sabe você deve sim sinalizar então aqui fala um pouco das NRs né depois mais pra frente eu posso entrar mais no detalhe sobre algumas delas algumas delas aqui nós vemos a inclusão do NR 4 o que é o NR 4? o NR 4 é o que define o SESMIT Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho o SESMIT eu já falei pra vocês que é o técnico de segurança o engenheiro o SESMIT ele é definido de acordo com o grau de risco então empresas com grau de risco maior precisa ter mais técnicos de segurança com um número menor de colaboradores ela já precisa ter um engenheiro e por aí vai então a NR 4 seria isso a 5 somos nós aqui SIPA então tendo sempre representantes do empregado e do empregador tá então aquela questão de aqueles que são eleitos e aqueles que são indicados depois nós vamos falar mais disso vamos falar do presidente do vice-presidente a NR 9 então antecipa reconhece os riscos e a NR 7 trata aqui como controle biológico então ele está mostrando o que aqui pra gente que tudo isso aqui se conversa a NR 9 vai lá e faz um documento onde ele relaciona os riscos pega esses riscos e encaminha pro médico o médico através desses riscos define quais são os exames que a empresa precisa fazer a NR 5 a SIPA vai lá e coloca um mapa de risco nas áreas dizendo quais são os riscos daquele ambiente que precisa estar alinhado com a NR 9 você já pensou você tem um documento na NR 9 que é o PPRA dizendo que lá na embalagem estou dando um exemplo você tem o risco físico ruído e na NR 5 não dizer a mesma coisa ou num caso pior ainda não considerar o risco falar não não tem esse risco aqui então precisa conversar as coisas precisam se falar o SESMIT em conjunto com a SIPA em conjunto com os gestores com a diretoria com a área médica todo mundo precisa estar alinhado aí falamos aqui da organização da SIPA deve organizar a SIPA deve fazer parte da SIPA deve possuir uma SIPA empresas privadas e públicas sociedade econômica ou mista a gente tem um exemplo aqui em Campinas poderia dar a Sanasa que é uma empresa mista órgãos da administração direta e indireta instituições beneficientes associações recreativas cooperativas e outras instituições que admitem trabalhadores como empregados o fato é que todo mundo tem que ter SIPA não sei se você percebeu mas é isso que está falando aqui toda empresa toda instituição precisa ter uma SIPA se não tem uma SIPA um representante da SIPA inclusive instituições beneficientes e eu tenho uma preocupação com isso porque eu tenho visto que cada vez mais as empresas estão adotando o método do PJ já tem empresas que não tem funcionário mais então essas empresas PJ elas em algum momento vai precisar eu creio que vai precisar repensar a legislação para conseguir definir qual é o número de funcionários que ela tem de fato porque ela não tem funcionário CLT mas ela tem 200 pessoas trabalhando no mesmo prédio e de repente não tem nenhum representante da SIPA como é que ela vai tratar isso talvez não é questão não seja mais ser funcionário mas seja número de pessoas no estabelecimento aí tudo bem atualmente na minha interpretação NR5 também ela é interpretativa como quase todas as normas não é assim é pelo número de funcionários CLT inclusive então fica uma reflexão aí para a gente principalmente para a gente que é técnico de segurança NR5 regulamenta a organização e o funcionamento da SIPA no tocante ao dimensionamento então quantas pessoas precisam fazer parte da minha SIPA de dimensionamento competência quem faz o que qual que é a atribuição do secretário do presidente do vice-presidente do suplente atribuição dos membros então está muito alinhado ali competência dos empregados obrigações do empregador então já falou um pouco sobre obrigações mas a SIPA organiza dessa forma se a gente abrir a legislação a gente vai ter clareza em vários pontos sobre isso que eu vou falar para vocês aqui quero tentar fazer isso de uma maneira bem mais leve do que você ter que ficar lendo a legislação a NR5 estabelece ainda os critérios a serem adotados no processo eleitoral treinamento e formações de membros então aqui tem um ponto muito importante processo eleitoral de SIPA eu obviamente fiz alguns processos de SIPA e eu fiz processo de SIPA inclusive na indústria química onde a CUT que representa o sindicato muitas vezes ela é bastante exigente ela cobra muita coisa e o acordo sindical tem muitos detalhes então você tem que entregar lá as atas você tem que entregar lá o processo hoje a Secretaria do Trabalho representada pelo Ministério da Economia ela não pede mais que você protocole na delegacia do trabalho da sua região o processo de SIPA ela pede que você deixe isso no arquivo a disposição de um fiscal mas tem sindicato que pede que você protocole então precisa observar muito isso se o acordo sindical pede isso tem que ser cumprido o acordo sindical tem poder de lei então é um ponto importante treinamento de formação dos membros então estamos nós aqui o treinamento da SIPA é de 20 horas é um treinamento que não fala sobre reciclagem esse é um ponto também que eu imagino que em algum momento deve alterar deve surgir pessoal tem uma pessoa aqui pelo que eu estou vendo no chat precisando que alguém aceite ela na reunião aí acho que deu certo então é isso então a gente compreender né essa essas atribuições aqui tanto dos trabalhadores quanto das empresas entender que esse treinamento precisa ser 20 horas ah isso que eu estava falando perdão e ele não tem reciclagem não fala sobre reciclagem no treino da SIPA então por exemplo em NR35 você fala para formar é 8 horas e reciclar é 8 horas também então faz sempre formação porque é sempre 8 horas mas tem treinamento que não é assim você fala em NR33 por exemplo treinamento de formação no supervisor de espaço confinado é 40 horas mas para você reciclar ele que tem que acontecer a cada 12 meses é 8 horas então eu acho que isso aqui é um item que deve mudar em algum momento na SIPA porque por exemplo pessoas que já foram da SIPA o ano passado será que esse ano ela deveria fazer de novo 20 horas ou poderia ter uma carga reduzida não sei mas é algo para se pensar a organização da SIPA determina periodicidade das reuniões então pelo menos uma vez por mês precisa participar precisa se reunir e esse é um desafio para muitas das empresas então quero te encorajar participe das reuniões se programe não deixe de participar contribuições da comissão forma e guarda de documentos então tem algumas regras ali na área de segurança de trabalho para você guardar documentos tem um número X de anos que precisa ser guardado então a ata da SIPA por exemplo entra nisso tem que guardar por um período lá eu não vou lembrar de cabeça agora nem vou arriscar eu confundo com a permissão de trabalho que é 3 anos mas são bastante bastante tempo não sei se são 20 anos mas eu acho que vai aparecer aqui mais para frente senão eu posso ver isso depois para a gente aqui e aí aqui a gente fala da composição então aqui tem a composição da SIPA então do lado do empregador nós temos aí as indicações e dentro das indicações sai o presidente os membros titulares e os membros suplentes tá então do lado do empregador aqueles que são indicados deve sair dali o presidente membros titulares e membros suplentes e aí nós vamos para o outro lado que são os trabalhadores então nos trabalhadores nós temos aqui eleição não é uma indicação então tem todo aquele processo eleitoral onde as pessoas vão se inscrever tem que cumprir aqueles períodos então o período de eleição tem que ficar aberto lá X dias para que ocorra tem que começar o processo com 60 dias antes do do dia da votação e o término da da SIPA vigente e aí através disso você vai chegar no vice-presidente membros titulares e membros suplentes esse número sempre vai ser equivalente se você tem 8 de um lado você vai ter 8 do outro lado e essa seta por último ficaria aqui o secretário ou secretária que não necessariamente não necessariamente precisa ser alguém da SIPA o secretário ele pode ser alguém a mais nem parte dos indicados nem parte do eleito você escolhe uma pessoa lá para ser secretário ou secretária ah mas pode ser alguém da SIPA também pode ser alguém da SIPA também não tem problema importante que exista o secretário e por que? porque o secretário precisa ter controle das atas você distribuir as atas para assinatura hoje vejo empresas fazendo isso via e-mail outras ferramentas acho que a qualidade pode ajudar nisso o que é válido como evidência talvez fique claro dessa forma então seria mais ou menos essa aqui a estrutura mais ou menos não essa aqui é a estrutura aqui nós falamos da atribuição da SIPA então identificar os riscos do processo de trabalho e a elaboração do mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores com a assessoria do SESMIT onde houver então onde tem técnico de segurança onde tem equipe de segurança de trabalho ela pode contribuir e ajudar no processo de elaboração do mapa de risco lembrando que essa não é uma atribuição da área de segurança ela vai contribuir com conhecimento técnico olha posso te ajudar ver se está legal ver se está ficando bem feito ver se faz sentido os riscos porque tem riscos que não são muito claros muitas vezes eu sempre pergunto isso pessoal risco físico o que o pessoal sempre pensa de batida contra o que é um risco físico tropeçar bater na cadeira não é isso dentro da NR5 o risco de batida contra seria um risco de acidente mesmo o nome é esse pintado inclusive de azul representado pela cor azul mas o risco físico que é o verde ele está falando de ruído ele está falando de temperatura e temperatura não significa que é sempre calor pode ser frio também então toda temperatura extrema ele entra como risco físico o ruído eu comentei vibração também e outros que a gente vai ver mais para frente mas todos esses são riscos que são riscos tratados aí dentro da NR5 são pelo menos cinco riscos então risco físico químico biológico ergonômico e de acidente elaboração de um plano de trabalho não vejo como ter uma CIPA sem uma elaboração de um plano de trabalho sem estar definindo o que será feito no longo dos anos você tem N ferramentas para construir esse plano de trabalho pode usar lá o famoso 5W2H você pode usar ferramentas internas que você já possui ou você pode simplesmente abrir um Excel lá e criar algo com a cara dessa CIPA com a cara dessa gestão no jeito de vocês que apresente um plano que dê para a gente enxergar o avanço e que no final do ano a gente consiga olhar e falar meu, quanta coisa a gente fez ou quanta coisa a gente programou e não conseguiu executar que esse é um ano que provavelmente aconteceu isso deve ter muita CIPA que programou muitas atividades mas a pandemia teve que fazer essas atividades ainda mudadas não que não tenha então agora não vou fazer não, você teve que mudar como essa CIPA que eu participei recentemente dessa empresa eles tinham programado uma CIPA tradicional presencial atividades mas tivemos que mudar para uma CIPA online e mudamos o tema também levamos o tema da inteligência emocional faz todo sentido então é isso realizar periodicamente a verificação nos ambientes e condições de trabalho aqui eu vejo claramente a necessidade de um procedimento mas por que um procedimento? você não falou que você não defende princípio? é, mas procedimento faz parte de princípio é um princípio de você verificar todos os meses ou com datas pré-definidas se você não tiver isso acaba passando despercebido então precisa ter procedimento precisa ter as coisas com clareza com definição quando e como eu vou fazer realizar após cada reunião a verificação do cumprimento das metas fixadas acompanhamento do plano elaborado de trabalho como que está aí no plano nós estamos avançando ou não estamos? e conseguir enxergar a oportunidade ali já vi infelizmente também muita CIPA que só faz isso pega o plano e fica lá foi feito não foi tem itens que ficou 12 meses no plano começou em janeiro chegou no outro janeiro e aí não foi feito mas todo ano todo mês a gente verificou se estava sendo feito só que nunca fez não é isso tem um livro da CIPA que é um cara bastante conhecido em segurança que é o Nestor eu vou trazer o link depois vou mandar para vocês é um livro relativamente pequeno que tem muitas orientações de como ter uma CIPA aplicada uma CIPA que faz a diferença acho que vale muito a pena vocês terem esse livro de repente pode ter um só e fica aí uma semana uma semana com cada um é um livro relativamente pequeno dá para ler bem tranquilo ou alguém lê e pega os insights ali mais importantes e traz para para a CIPA tenho certeza que ia contribuir para vocês divulgar aos trabalhadores divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho então olha só isso aqui é importante que os trabalhadores tenham um entendimento conhecimento que eles saibam do que tem sido feito pela CIPA que as pessoas que representam os trabalhadores estejam em contato com eles estejam alinhados com eles trazendo para a reunião da CIPA a necessidade do pessoal de campo ou mesmo do escritório as dificuldades no geral que possam existir colaborar no desenvolvimento e implementação do PPRA e do PCMSO bem como outros programas de segurança e saúde desenvolvidos pela empresa então aqui o que está dizendo aqui que você precisa contribuir lembra que eu falei do ASO seu ASO venceu a empresa não percebeu poxa qual o problema em você já se se adiantar está aí precisa revalidar o meu ASO preciso fazer o exame periódico o Márcio comentou aqui obrigado com relação a documentação 5 anos pelo menos precisa estar arquivado obrigado então é isso aí o que mais aqui divulgar e promover e cumprir as normas regulamentadoras bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas falei sobre isso do trabalho e as normas internas de segurança relativas à segurança do trabalho então a SIPA pode contribuir com isso em participar da divulgação dessas normas colaborar com o cumprimento delas e conhecer o acordo sindical eu já quero encorajar isso a vocês também não sei se é uma prática de vocês mas é interessante que a SIPA tenha acesso a esse acordo e leia e conheça o que pode ser feito ali o que tem sido solicitado para que todo mundo esteja alinhado ali do meu ponto de vista faz bastante sentido isso participar em conjunto conselhos da análise de causas de doenças acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados então aqui também tem um outro ponto importante você ter não precisa ser toda a SIPA mas você ter participantes da SIPA nas análises de causas de acidente e que ela possa contribuir então por exemplo você perguntar assim qual que é um treinamento que depois do treinamento da SIPA seria interessante um treinamento de investigação de acidente para a SIPA um treinamento de investigação de acidente na ferramenta que vocês costumam usar ah então você está querendo vender treinamento para a gente não não preciso disso é um treinamento que pode ser feito por vocês inclusive pelo time de SESM de repente qual é a ferramenta que usa ah eu uso árvore de calça então vamos treinar o pessoal ah eu uso Chikawa vamos usar então treinar para que o mundo compreenda aquilo como você faz uma investigação de acidente como que a gente chega na causa raiz que é o que a gente precisa encontrar e grava isso por mais que você tenha outras metodologias talvez o nome não seja causa raiz mas o que você sempre precisa encontrar na sua investigação é isso itens que são relevantes para não se ter um novo acidente promover anualmente um conjunto em conjunto com o SESM a semana interna de prevenção de acidente que é a CIPAT então a CIPAT ela é um item de lei ela precisa ser feita e é um momento muito oportuno para que a gente tenha e fale com todos os colaboradores sobre aquilo que eles precisam executar para que eles vão começar a acreditar é a hora que a gente como segurança do trabalho pode falar daquilo que a gente tem feito trazer palestras de fora que vão incentivar que vão motivar para a gente ter um ambiente de trabalho mais seguro então a CIPAT é uma ferramenta muito interessante e que faz muito sentido você escolher um título para a sua CIPAT alinhado com as questões que estão acontecendo você tem bastante pessoas aí que trabalham dirigindo então será que faz sentido eu ter a minha CIPAT como tema direção defensiva esse ano convite será que faz sentido você ter a sua CIPAT tratando sobre as emoções tratando sobre ergonomia tratando sobre doenças que a gente tem visto aí crescer drasticamente nesse período e que já vinha crescendo né problema psicológico já há muito tempo que a gente fala que vai ser a doença do século e tem sido a doença do século eu imagino que você já passou por algum problema desse é possível mas com toda certeza você conhece alguém que já teve um problema psicológico que seja uma depressão que seja um transtorno de ansiedade né então isso é comum essa é a verdade e não tem nenhum problema em passar por isso inclusive acho que às vezes a gente tem um preconceito né sobre um psicólogo sobre um terapeuta e estou até comentando um pouco da minha vida eu acho que todo mundo deveria passar por um terapeuta em algum momento da vida para ter certeza que está tudo bem para ter certeza que você se conhece né então esse é um assunto totalmente relevante nos dias de hoje e que sinceramente é eu gosto dessa área e eu tenho certeza que esse vai ser o assunto relevante por muitos anos pessoas que não gostam de pessoas pessoas que profissionais que não lidam com pessoas esse profissional ele vai qual que é o termo que eu poderia usar aqui mas ele não vai estar qualificado ele não vai estar preparado para o que está vindo pela frente são duas áreas que só vão crescer tele as questões de informática de TI né fugiu aqui a palavra que eu queria usar de tecnologia né então cada vez mais a tecnologia avança e infelizmente cada vez mais as pessoas vão desenvolvendo síndromes né problemas psicológicos e que nós né na nossa atribuição além do nosso trabalho a gente pode contribuir com essas pessoas então esse é um ponto interessante também definir bem o tema da sua cipate tendo uma relação direta com o que você tem vivido com o que a empresa tem vivido no contexto todo participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção né seja do HIV ou de doenças sexualmente transmissíveis e outros programas é isso aqui é importante a cipate é um dos itens que a cipate tem que tratar então pelo menos um dia da sua cipate você vai ter que dedicar a isso faz sentido dedicar a isso e é uma maneira né que o governo encontrou das empresas contribuírem nesse sentido também deixa eu ver se vocês disseram alguma mensagem aqui se está tudo bem beleza tá e aí a gente vai falar um pouco aqui das atribuições tá então cabe ao presidente cabe ao vice-presidente e quais são essas atribuições então convocar lá por exemplo falando do presidente convocar os membros para as reuniões da cipa coordenar coordenar as reuniões da cipa encaminhando ao empregador e ao ceste quando houver as decisões da comissão manter o empregador informado sobre o trabalho da cipa coordenar e supervisionar as atividades de secretaria ou da secretária ou da secretária delegar as atribuições ao vice-presidente então quando o presidente não está presente o vice-presidente que o representa eles precisam estar alinhados qual que é a atribuição do vice executar as atribuições que lhe foram delegadas substituir o presidente em afastamentos temporários do mesmo delegar atribuições aos membros da cipa agora aqui tem que tomar cuidado porque quando a gente delega as coisas e quando a gente não lidera pelo exemplo a gente tem aquele problema do chefe e do líder então que a gente possa sim ser o presidente mas um presidente de fato participativo que não simplesmente convoca os membros para a cipa mas que participe de forma efetiva da cipa eu nem sei quem é o presidente mas é algo importante que seja participativo muitas vezes o presidente ele é um gestor muitas empresas adotam esse caminho e particularmente eu acho que faz sentido mas não é uma regra e naturalmente os gestores tem muitas reuniões muitos compromissos então às vezes não dá pra encaixar sempre mas é importante que esteja presente sempre que possível e que quando isso não for possível que o vice-presidente já saiba disso com antecedência volta no planejamento a gente precisa ter uma cipa bem planejada que as pessoas participem que as reuniões aconteçam que o plano de ação seja bem claro bem executado que as ações estejam em andamento que você busque ter feedback dos outros colaboradores em geral chegar com um colaborador da empresa e falar assim o que ação da cipa você viu esse ano eu falo não sei você já tem ali uma ferramenta para você trabalhar você já descobriu que não está chegando onde deveria e às vezes está sendo feito muitas coisas mas não está chegando onde deveria então faz pergunta conversa com os colaboradores procure conhecer a dor dele onde tem dificuldade onde a gente pode contribuir isso é para todos isso não é para o presidente para o vice-presidente isso é para todos é para a cipa é uma responsabilidade geral cabe ao presidente e vice-presidente cuidar para que a cipa dispõe de condições necessárias para o desenvolvimento dos seus trabalhos o presidente tem um desafio grande que ele precisa conseguir recurso por exemplo a semana da cipate uma semana da cipate presencial o mesmo online ela demanda investimento e muitas vezes é um investimento que é significativo então quando você consegue esse investimento e você dá retorno fica mais fácil para o próximo ano se o empregador ele consegue ver que fala poxa a gente investiu na cipa mas olha que legal fez sentido olha a gente falou sobre ergonomia e se a gente pegar aqui o absenteísmo e se a gente pegar o CID que trata sobre doenças relacionadas à ergonomia a problema de tendinite essas coisas a gente percebe que diminuiu de um ano para o outro então aquela campanha da cipa foi muito eficiente ela trouxe resultado para a empresa olha que legal contribuiu para o colaborador que deixou de se envolver nessas doenças e melhorou isso e automaticamente melhorou entre aspas a produtividade dentro da empresa menos pessoas ficaram afastadas por isso então olha como que tem e pode trabalhar em conjunto e aí você vai criando ali valor a cipa começa a se tornar realmente um instrumento cada vez mais forte e cada vez dá mais resultado mais impacto e consegue beneficiar os dois lados o que é importante às vezes o pessoal fala balança eu não gosto da palavra balança eu acho que é o equilíbrio das coisas balança tende para um lado agora tem que estar o equilíbrio isso faz muito sentido então é isso delegar atribuições aos membros da cipa acho que isso que a gente já colocou coordenar e supervisionar perdão coordenar e supervisionar as atividades da cipa promover relacionamento da cipa com o SESMIT divulgar as decisões da cipa a todos os trabalhadores do estabelecimento encaminhar os pedidos de considerações das decisões da cipa dar um devolver o feedback não sei se tem esse termo devolver o feedback para o pessoal da área então é isso constituir a comissão eleitoral quando estiver terminando o mandato ela vai ajudar nisso tanto o presidente quanto o vice-presidente a eleger essas pessoas e aí é que a gente fala do secretário então cabe ao secretário redigir as atas apresentadas para aprovação preparar a correspondência quando se aplique e outras que lhe forem conferidas então aquilo que o presidente vice-presidente solicitar ele pode por sua vez o secretário contribuir e aí aqui a gente fala das reuniões mensais então com o calendário pré-estabelecido durante o expediente normal preparação da pauta então aqui são alguns pontos importantes precisa ter o calendário pré-estabelecido faça isso o mais breve possível tem que ser durante o expediente de trabalho normal tem que ter uma pauta o que nós vamos tratar tem que ter lista de presença tem que ter ato assinado pelos representantes essa assinatura aqui é uma questão eu julgo interna se precisa ser assinatura literal ou se pode ser um e-mail é obrigatório para membros titulares e eleitos indicados então todos precisam comparecer nessas reuniões inclusive a norma fala sobre isso você não comparece algumas vezes você vai ser destituído você vai perder o teu mandato principalmente se você não justificou é usual? não acho que é usual não vejo acontecendo mas a questão é o teu compromisso é o teu compromisso se você está na CIPA participe disso com vontade vista a camisa reuniões extraordinárias quando que ocorrem essas reuniões? essas reuniões acontecem quando ocorre um acidente por exemplo então quando houver uma denúncia de risco grave eminente quando ocorrer acidentes graves ou mesmo fatal quando houver solicitação de uma das representações que representação? trabalhador ou empregador então são três exemplos aqui que isso pode acontecer a necessidade de uma reunião extraordinária ah, mas eu posso decidir outra? pode você está ali em vias da CIPAT você resolve fazer algumas reuniões assim mais próximas umas das outras para dar o andamento para ver como as coisas estão acontecendo perfeito não tem problema nenhum nisso aqui são alguns pontos que seriam importantes que seriam essas reuniões para se ter reuniões extraordinárias tá bom? pessoal eu vou até aqui não terminamos esse módulo a gente vai falar um pouco mais sobre o treinamento então da CIPA como que o treinamento deve acontecer já estamos acontecendo aqui e tal mas tem alguns outros itens aí para a gente tratar mas o que eu quero quero parar aqui tem um alerta do Márcio que o Márcio está uma alinhada eu não tinha visto a sua mensagem mas deu certo então vou encerrar aqui essa primeira etapa e a gente vai vou preparar aqui o material que eu quero mandar para vocês das questões se por aventura como a gente está aí falta até eu mandar talvez vai chegar no seu e-mail meio dia não tem problema você não der tempo não precisa chegar com isso pronto amanhã eu quero me comprometer com o horário eu entendo isso tá bom